E aí galera beleza fazendo mais um videozinho com vocês esse vídeo está mostrando um pouco do preço de itens para cozinha aqui na loja burlington nos estados unidos certo lembrando que esse que é burlington de revir no estado de massachusetts certo vamos lá começando aqui eu não entendo nada de cozinha gente eu sei entendo um pouquinho de comer vamos ver que essa panela aqui custa 9,99 bonitinho bem reforçada essa maior as mulheres aí que vou entender também 11,99 11,99 aquele sistema inteligente que chamam parece uma coisa assim essa aqui um pouco maior vamos ver essa grandona aqui também antiaderente custa 14,99 ó essas fechadas aqui vamos ver ó com tampa de vidro pesadaça gente pesadaça 24 dólares e 99 essa aqui ó esse mesmo preço e essa aqui quanto que sai só se perna isso aqui sai 12 com 99 e também tem esse jogo com 12 12 não 10 peças e o preço 49 dólares 99 é muito barato gente é um kit muito bom ele é bem pesado aqui embaixo 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 tem outro de 12 peças olha só 12 peças esse aqui está vamos ver se a gente achou assim dele 59 com 99 aí ó 50 dólares 59 dólares 99 muito barato e olha só a quantidade de panelas que tem aqui vamos tentar mostrar um pouquinho de cada uma tá bem não vou mostrar todas que se não vou ficar a noite toda aqui vamos lá olha que top essa que linda dá para usar até de espelho 29 dólares com 99 preço normal dela antes era 59 com 99 top olha só e essa aqui muito bonita gente parece que dá para usar de disposição não parece olha só que top estão vendo aí quase apareceu ali ó não se assustem 24 dólares com 99 essa e essa pequenininha aqui só tem uma opção de variedade de tamanho olha só pequenininha tampinha de vidro 14 com 99 14 dólares 99 e essa grandona aqui para fazer aquela comidona caprichada que a mulher brasileira sabe fazer que a americana não sabe 44 dólares com 99 olha que barato gente e esse aqui também vamos ver aqui 34 dólares 99 uma curiosidade gente antes de continuar aqui é vocês sabiam que americano eu quando saí do brasil pensava que o americano ele também comia comidinha normal como nós brasileiros arrozinho feijão não podia faltar né e carne americano número americano é lanche direto tanto é que as pizzarias abrem desde as 9 horas da manhã tem algumas que abrem até mais cedo eu dei uma trancada agora na hora de falar porque engasguei com chiclete 24 dólares 99 olha que top opa está fazendo barulho aqui tem criança fazendo arte e essa aqui também tampa de vidro 24 com 99 essa gigantona aqui que é top essa aqui dá para cozinhar uma galinha inteira 69 com 99 também muito pesada muito pesada esse aqui tem garantia para o resto da vida gente olha só que top tem flat legal né olha a quantidade de itens que tem essa aqui 15 com 99 as mulheres ou os homens que conhecem um pouquinho aí comentem se está barato que são produtos diferentes tá gente produto de primeira qualidade mesmo isso aqui ó muito rígido muito rígido depende de qualidade olha só espelho espelho esse aqui custa 19 com 99 olha só lindona eu sou fera na cozinha eu sei fazer arroz sem fazer ovos olha só olha só essa aqui é com cerâmica né ela tem umas coisinhas diferentes ali 22 dólares com 99 essa aqui 15 com 99 e esse kit aqui embaixo vamos ver quanto custa 49 dólares com 99 olha só que barato muito barato com 14 peças e essa outra bonitona aqui também da mesma marca provavelmente é o mesmo preço né 49 dólares com 99 essa aqui só muda a cor também 49 49 com 99 49 com 99 tá certo aqui ó pra quem gosta de colorir um pouco a cozinha 39 com 99 esse aqui olha só que bonita a pintura dela tão vendo aí quase apareceu ali aí pessoal isso aqui 19 com 99 pelo jeito é cheia das frescuras olha só vou dar um zoom aqui pega o foco pegou ela é 3 camadas pra facilitar a limpeza e tem uma camada bem grossa aqui no fundo pra manter aquecido por mais tempo eu acho esses outros aqui 14 com 99 olha só 14 com 99 e essa mesma aqui eu mostrei anteriormente só que menor 11 com 99 olha só que bonitinho isso aqui vermelhinho com a partezinha de baixo diferente ó inox 14 com 99 isso aqui nossa titânio 19 com 99 vou dar uma acelerada aqui olha só isso aqui a gente usa ali em casa é muito bom pra fazer um yakisoba os bagulhados assim quanto que sai esse bagulhão grande aqui nós temos ali em casa esse bicho aqui 14 com 99 gente é muito barato é muito barato vou ser uma fundinha top né quem gosta de cozinhar olha isso aqui douradinha 14 com 99 eu não sei pra que serve isso aqui isso aqui é pra fazer comida né jogar raquete jogar tênis que não seria né uma raquete de tênis isso aqui isso aqui isso aqui custa 14 com 99 ó bem top ó embaixo dessa aqui diferente também ó ou é fiadinho parece ser fiado mas não não é só impressão minha ué vou ver com o dedo todo pingando de sangue já essa aqui custa 13 com 99 não gostei achei meio perigoso ela parece que ia cortar meus dedos fora e essa aqui olha que bonitona não corta dedo e o preço dela 10 com 99 bem baratinho tem outros itens vou mostrar essa aqui que tem a tampinha também de vidro pesada demais vai pesar uns 200 quilos 21 dólares com 90 69 muito pesada essa aqui ó ó os kits inox com 12 peças garantia ilimitada também quanto custa essa bicha 69 com 99 olha só com 12 peças essa também com 12 peças só de cor diferente mesmo preço 69 com 99 tem várias cores aí ó continuando aqui ó essa aqui também dá pra fazer um pratinho legal ó essa aqui custa opa deu uma panelada aqui 24 com 99 essa dá impressão panela de pressão mas não é comitona deu choque na mão aqui acho que foi um nervo bateu no outro 24 com 99 eu acho muito barato gente pra qualidade que elas tem o peso que tem essas panelas aqui aí ó depois vocês me dizem se tá barato ou não 24 com 99 a mulherada pira os homens que gostam de cozinhar também né não generalizando tem muito muito homem que é fera na cozinha 22 com 99 aí ó vidro borda de inox outra daquela que parece uma raquete que não sei como coisa deve ser fritar ovo fazer qualquer coisa assim sei lá estou mostrando aqui pra vocês essa aqui com um bagulhinho aqui de borracha e deixa eu ver que ela era mais barata mesmo 8 dólares com 99 olha só esse kit desasso aqui gente olha só que desasso louco 14 peças vamos ver o preço dessas 14 peças aqui 99 com 99 não vou mostrar do lado porque é a mesma coisa só que muda a cor só 99 com 99 14 peças top entenderam? essa grandona aqui custa 49 com 99 vale mais a pena comprar o kit inteiro entendeu? 99 com 99 pelo kit olha essa aqui que cor diferente parece que os carros custam né? vamos ver aqui bem está sem preço mas essa também é 49 com 99 é o mesmo que essa aqui entendeu? meio bagunçado desse lado aqui ó cerâmica não sei o que é cerâmica tá gente mas pelo jeito a panela é top interior de cerâmica não para não colar não grudar o bagulho 12 com 99 tem mais alguns modelos ó misturado aqui nas coisas de cozinha quem chamou a atenção é o Rick aqui ó que faz aquele programa na Discovery onde eles o pessoal empenhora produtos com eles né depois pegam de volta ou não pegam e eles vendem 9 com 99 esse aqui ó também de cerâmica ó aqui outro kit daqueles grandão 10 peças também de cerâmica vamos ver o preço dela deixa eu ver aqui se tem preço esse aqui é barato ó 79 com 99 quase matei para ver o preço de vocês 79 com 99 tem vários itens para cozinha também ó olha só não vou mostrar todos porque senão vou ficar 30 dias aqui né faca coloridinha duas peças facas coloridinhas 6 com 99 ó o mini enrolador gente mini enrolador engraçado para ralar queijo 1 dólar e 99 tem muitos itens aqui ó essa é pró essa é pró não meia fraquinha mas é pró vamos ver quanto que custa essa aqui bem levinha gente 4 com 99 4 com 99 isso aqui de baixo vai ser boa essa sim é pró essa eu posso confirmar que é pró só que tem preço será vamos ver é pró mas está sem preço opa quase deu bem aqui ó fazendo arte aqui só um pouquinho essa aqui 3 com 99 muito boa muito firme top se você vê algum produto específico quiserem saber o preço me informem no vídeo aí no comentário que eu tento ver pra vocês 7 com 99 esses pegadores aqui ó com a pontinha emborrachada coxinha emborrachada isso aqui corta ó fiadinho aqui é a faca do Rambo mas é de plástico e não tem preço mas deve ser 3,99 ó o bagulhinho de bater bolo ele abre e fecha ó esse aqui tem regulagem olha só ele abre mas ou fecha esse aqui custa esse aqui custa nada é de graça sem preço mas a maioria desses itens aqui é abaixo de 6 dólares tá gente me desculpem porque eu não estou mostrando para esse alguma coisa mas não tem que mostrar tudo mesmo eu não sei o que é isso aqui o que é isso não sei o que é isso isso aqui deve ser para botar ao redor de beer beer bands ah botar ao redor de bebidas para dizer ser bebidas ou temperos pelo jeito é ó 3,49 isso aqui vai vir aqui corta a maçã olha só que legal então a maçãzinha 5,99 fotinha maçã com um toque pago limpo e fechar vinho olha só que legal que interessante pago limpo e fechar vinho 3,99 esse sapinho aqui que tu bota o chá ali dentro para fazer chá no caso 3,99 muito barato olha a quantidade de coisa que tem aqui gente lembrando essa aqui é a loja Burlington e lembrando de outra coisa se você estiver gostando do vídeo não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal certo ó aquele desmedidor responde medição olha só gente não tem negócio para dentadura negócio para dentadura forminhas para chocolate olha só de silicone legal quanto custa essas forminhas de silicone 3,99 ó um timer para quem se perde na cozinha não deixar queimar nada 7,99 esse timer aqui aqui ó para botar a bebidazinha 16,99 tem muita coisa aqui gente o que é isso? não sei o que é isso sei lá alguma coisa quem souber aí depois diga aí embaixo 19,99 esse bagulho aqui ó estranho esse é para ajudar a congelar mais rápido deixar manter o freio por mais tempo ralador top esse aqui ó 7,99 depois comenta aí embaixo também como é que está a qualidade do vídeo tá bem? se não estiver tão boa eu posso melhorar ela mais ainda 7,99 esse aqui esse ralador aqui também todo de nox olha só que top tá vendo aí? muito item formas forminha para fazer cupcake aqui ó nós queremos fazer muffin 8,99 muito barato aí gente tem mais uma penca de itens olha só não vou mostrar todos que senão vão ficar a noite toda aqui né aqui ó uma garrafa térmica ó vamos ver quanto custa esses joguinhos aqui de garrafa térmica são duas tá 17,99 duas garrafas térmicas muito barato essas chaleirinhas aqui acho que é chaleira o nome disso né 24,99 bem top ó esse aqui que legal estilo antiga mas é de ferro puro gente ferro puro pesadaça ela não tem o preço aqui mas é pesadaça não colocaram o preço daqui até a tampinha dela bonitinha bem elegante quem quiser dar um ar mais retro tem a opção tem mais uma penca de itens para a cozinha aqui ó isso aqui é legal de temperos 19 dólares com 99 esse kitzinho aqui ó 19 dólares com 99 porta temperos aqui é aquele negocinho também para sal e para pimenta vamos ver quanto que sai isso aqui 14,99 isso é muito bom aqui tem mais muitos itens para a cozinha gente olha só 6 peças de colheres 7,99 que é top isso aqui é bem pesada bem pesadona isso aqui deve ser faquinha para legumes né não para frangos tudo qual o preço desse aqui 6,99 essa tesoura que corta até osso custa 9,99 pega o foco pegou o foco chuguinhos de garfo também 7,99 com 6 peças tem muito item não tem como mostrar tudo ó para você usar passar margarina no pão 7,99 e ó isso que bonito 20 peças desse jogo aqui olha que lindo gente bem grosso mesmo só a faca daquela faca chata para corte não gosto do tipo de faca depende do tipo de alimento é claro essa aqui está custando está custando que eu fiz tambores eu acho que é free está sem preço sem preço me desculpem essa aqui é semelhante só que vem mais peças 20 peças não 20 peças iguais 29 dólares com 99 mas é muito pesada tá gente bem grossa aqui o metal de lado está vendo tem uns kits muito lindos isso aqui é um jogo de faca faca e outros bagulhinhos 24 dólares 99 com 30 peças igual aquelas de filme de terror isso aqui eu nunca quero ter em casa dessa eu não quero ter em casa não não é pau não dá que eu devolvo 14 peças sempre em todo filme de terror tem um jogo desse esse jogo aqui sempre se vira contra o dono da casa eu não quero isso não então aí ó um monte de faca custa 39 dólares com 99 nunca me dei um desse que eu vou mandar de volta tá bem aí ó igual aqueles de filme de terror mesmo que a faca faz em você então evitem não se aproximem desses itens olha só joguinhos de prato que lindo esse que lindo esse que lindo mesmo deu até vontade de comprar pra Alice agora ela gosta bastante de decoração assim ó 39 com 99 esses outros modelinhos aqui ó esse vem com 16 peças tá olha só que bonitinhos olha que lindo esse aqui gente cozinha elegante fica com esse jogo quadrado 39 com 99 muito bonito ali de casa é desse aqui se não me engano é muito bom bem pesado bem resistente esse aqui também eu acho que custou 49 dólares eu acho que foi isso tá por 19 agora sem vergonha 16 peças eu acho que é desse aqui que nós temos ali não tenho certeza muito bom muito bom e o preço é mais importante né não não a qualidade de frente vamos lá 16 peças esse aqui por 24 dólares e 99 olha que lindo tô vendo aí galerinha isso é Estados Unidos isso é Estados Unidos olha esse jogo de prato aqui que elegante também eu nunca me vi dentro de um prato mas tô me vendo aqui o Anderson dentro de um prato tá aí 7 dólares com 99 tem esses outros modelos aqui esse aqui tem 4 peças 4 peças 9 com 99 muito pesado muito pesado aqui também tem esses bagulhinhos aqui que eu não sei como é que é o nome disso olha só que bonito bonitasse mas eu não sei qual o preço tá sem preço também muita coisa que eles não botaram preço esse jogo aqui é maior esse jogo aqui olha só muito pesadão muito pesadão com 101 peças pega foco pegou foco 101 peças 79 dólares com 99 e ó olha o metal aqui na lateralzinha dele bem grosso tá vendo aí top 12 dólares isso aqui isso aqui é muito bom em ter em casa pessoal às vezes fazer isso aqui fazer um rodíziozinho de petiscos perdeu o foco de novo não sei o que tá acontecendo fazer um rodízio de petiscos isso aqui é muito legal 12 dólares com 99 nós temos um desse em casa só que é maior a gente faz cachorro que a gente vê de vez em quando em casa e botamos os condimentos os bagulhinhos ali tudo nele olha que bonitinho isso aqui olha só que diferente com dragão gente olha que legal eu deixo cair no chão faço uma arte aqui e saio de fininho 24 dólares 99 bem exótico bem diferente tem um elefante ali atrás também muitos itens olha que lindo isso aqui gente olha que lindo todo com relevo cheio das frescuras olha a pintura muito bonito muito bonito 24 dólares com 99 muito bonito antigamente na casa das avós a gente tinha todas essas coisinhas assim decoradinhas cheias frescuras saudades daquela época tem muitos itens olha só tem até uma zebra quanto custa essa zebra 24 dólares com 99 aqui ó os pratinhos decorados os copinhos decorados com letras aqui ó pratos de salada 7 dólares com 99 7 com 99 e esse aqui que tem umas um trabalhadinho também é 7 com 99 olha que bonitão esse que louco gente ele é pode ver aqui ó ele tem um vidro vamos ver se pega o foco aí vamos ver se pega o foco eu aproximei muito aqui mas ele tem uma camada de vidro parece que não deixou encostar na pintura e depois vem esse trabalhado aqui nele ó que lindo 12 com 99 aqui mais uma porção deles ó pratos legais canequinhas olha só as xicrinhas mas não canecas canecas keep calm and go shopping mantenha calma e vá comprar 2,99 olha só que bonitinho esse aqui 4 dólares com 99 olha só continuidade muitos modelos o precinho lá embaixo ó aqueles kits de café da manhã café da manhã pode ser usado para as ocasiões também né custa 9,99 esse aqui ó legal então é isso aí pessoal quem gostou desse vídeo por favor dê um like no vídeo não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito e se possível compartilhe esse vídeo com seus amigos tá certo galerinha então até mais gente tchau tchau tchau